O perfume Dense Magnetic da Shakira tá demais! Gente, ele oferece um aroma ideal pra você curtir todos os movimentos do dia a dia. Por isso, traz notas de limão, mirtilo, framboesa e nectarina. Essa composição, junto com outras notas de fundo e cor, vai ser um arraso, viu? Além disso, ele vem com um trasco com o design de uma silhueta com 80 ml. Você vai adorar!